Boa noite, meu nome é Jusinei, estou aqui recebendo do Joaquim através do Conselho Comunitário Jardim Tuçabará, esses itens serão direcionados ao nosso amigo Clemir, que neste momento necessita de alguns antecílios domésticos, tipo ainda precisa de balcão de cozinha, bancos, cadeiras, que ele não tem nada, ele veio de fora, conseguiu alugar uma casinha, está trabalhando, mas ele não tem nada, então neste momento graças a doação de algumas pessoas do bairro que estão nos doando, ele já conseguiu fogão, um armário, uma cama, uma TV e a gente continua batalhando. E o Conselho está aberto a receber todo tipo de doação, qualquer um de nós pode ajudar. Então gente, se alguém quiser fazer qualquer tipo de doação, entra em contato com o Conselho no WhatsApp, 5199-6497-445, vamos ajudar a quem realmente precisa, como é este caso.